E está com a UFP 2000 Delta, né? Se você vê que o senhor está com outro rádio por aí, o senhor é o mesmo ali. Vamos, Eduardo. Ok, Papa União 7, Tango Fox Golf. Papa União 2, VGA. Eduardo aqui pelo sul de Minas, quarta região. Fazendo aqui um pequeno vídeo aqui pro YouTube. Do contato com a estação em Recife, Pernambuco, lá na Praia de Boa Geagem. O Frederico, hein? Ó, Frederico, eu estou com um FT 2000 Delta, né? Estou com cerca aí de 200 watts. E a antena aí é uma antena 3 elementos com os craft pra 5 bandas. Que está apontada aí pra tua direção, ok? Mas fala um pouco por aí que eu vou botar aqui e você vai ver como é que sai seu áudio. Depois eu coloco o link no YouTube. Pelo 7, Tango Fox Golf. Pelo 2, VGA. Ok. O Zit, o módulo em transmitir o Papo Uniforme 2, Victor Golf Alpha. E retorno o Papo Uniforme 7, Tango Fox Golf, Fred Recife. Beleza por aí, tá bom? Ô, Eduardo, é o melhor ditado, é que time que está ganhando não se mete, né? O FT 2000 Delta, tanto o Delta como o outro, né? Que é 100 watts. São um belíssimo equipamento, né? Embora já descontinuado, mas nem por isso, né? Deixa de ser um ótimo equipamento. Tá bom? Os watts, escuto muito bem por aqui. Sinal de 7, 8. Vai ser ele por aí. Belíssimo antena, né? A Cruise Craft 3 elementos. Começando a você que eu não estou com a antena diretiva, né? Eu estou por aqui, normalmente, com a antena vertical, né? Com a antena, um quarto e onda vertical. O equipamento que eu utilizo por aqui é o FT-3X3000. O microfone é o microfone 10-100M, que é o opcional aí, que os mais da linha que é isso, né? O restante fica por conta aí de tanta propagação. Que se não fosse a mesma, aí a gente não chegava em canto nenhum. E desse marronito aqui na minha frente, que muitos deles te servem como espelho, refletor, né? Não vai dar a entender isso aí, ok? Esta de Papa, Uniforme 7, Tango Soxco. Fecho mais uma vez com o Papa, Uniforme 2, Victor Wolf Alpha, Eduardo, Itajubá, Minas Gerais. Até com você.